As universidades americanas estão invariavelmente entre as melhores instituições do mundo e recrutando muitos cérebros estrangeiros. E que lições podemos aprender com as universidades americanas? Essa é a quarta reportagem da série Universidade, Chave do Futuro. A escola que nasceu numa praça há 375 anos se espalha hoje por toda a cidade de Cambridge e atravessa o rio Charles em direção a Boston. Harvard não cabe mais nos limites da praça principal e vive de portas abertas. Queremos ter certeza de que estudantes do mundo inteiro saibam, Harvard está aberta a vocês. Um dos cargos mais altos na hierarquia de Harvard é o de reitor de assuntos internacionais. Ou como diz Jorge Dominguez... Ministro das Relações Exteriores. Relações com outros países são tão importantes porque as universidades americanas não vivem sem os estrangeiros. Somos muito entusiasmados com a diversidade, diz o reitor de admissões da Universidade de Berkeley, Walter Robinson. Entendo que a experiência educacional deve ser exatamente assim. Estudantes de origens diferentes tentando resolver juntos o mesmo problema. Em parte isso é possível porque as grandes universidades americanas adotam o processo cego de admissão. É como se a comissão avaliadora estivesse com vendas nos olhos na questão financeira. Sem a menor ideia se o candidato é um milionário das Arábias, um americano médio ou um morador de uma favela indiana. O que importa é trazer para cá os melhores cérebros e manter essas escolas entre as melhores do mundo. Harvard é quase sempre a primeira nos rankings mundiais. Os Estados Unidos costumam ter seis ou sete escolas entre as dez melhores. E entre as cem melhores não aparece uma única universidade brasileira. Enquanto Berkeley, a maior pública dos Estados Unidos, tem mais de 30% de alunos estrangeiros, a taxa na maior pública do Brasil é de apenas 2%. A questão da busca da internacionalização não é pura e simplesmente para que uma universidade seja considerada nos rankings internacionais. Nós temos que fazer uma pesquisa que tenha valor mundial. Senão, ela não será uma pesquisa válida para ninguém. A biblioteca de uma das universidades mais importantes do mundo já nasceu com um objetivo completamente estranho. Desaparecer, exatamente. O objetivo é que todos esses livros aqui sejam digitalizados. Hoje a Stanford já tem mais de 300 mil livros disponíveis para os alunos online. O objetivo é que em 10 anos, tudo, livros raros, novos, tudo o que se possa imaginar, seja disponível em computadores, telefones celulares, ou seja lá o que os engenheiros venham inventar. No Brasil, resistência. As próprias pessoas que operam essas bibliotecas fazem o que possível para não facilitar a digitalização. Então, isso ainda é visto como algo meritório. Quer dizer, acha que isso é tradição. Quando isso não é tradição, mas é atraso. E casos extremos. Na faculdade de farmácia da Federal do Maranhão, os alunos usam livros dos anos 70. Tem livros antigos, não é nenhum problema. Pelo contrário, é importantíssimo preservar o conhecimento. O problema é que já faz quatro anos que essa biblioteca não recebe um único livro novo. Em termos puramente financeiros, Harvard tem prejuízo com os estrangeiros. O que muitos deles não tem dinheiro para a mensalidade, explica o diplomata de Harvard. Mas financiamos a universidade com doações de ex-alunos e amigos. Não parece óbvio. A universidade atrai os melhores alunos e dá todas as condições para eles só pensarem nos estudos. Com ótima formação, muitos ficam ricos. E fazem doações à universidade para agradecer o que jamais teriam conquistado. Não fosse aquela ajudinha, quando não podiam pagar nem a passagem de ônibus. Foi justamente por não ter dinheiro para a passagem, que mesmo aprovado numa universidade pública no Brasil, Leandro ficou cinco anos sem estudar. Sem trabalhar, meu pai desempregado também, então não tive nem condições de ir lá fazer a matriz. Afinal, no sistema público brasileiro, só as mensalidades são de graça. E agora que mais de 70% dos brasileiros estão em universidades pagas, gratuidade não virou privilégio? É, de certa forma, injusto que esses alunos estudem gratuitamente enquanto os outros não. Eu acho que não é que uma parte poderia pagar. O sistema que eu proponho é, você estabelece uma anuidade, uma mensalidade para as universidades, e aí é incumbente ao aluno provar que não pode pagar, e todos esses alunos que não podem pagar têm que ser custeados. Se não fosse assim, o filho de um motorista e de uma vendedora do Paraná, jamais teria chegado a essa universidade da Califórnia, onde só a mensalidade custa o equivalente a 8 mil reais. Eles não teriam dinheiro nem para pagar uma universidade particular no Brasil, imagine uma universidade como Stanford, né? Eles não teriam dinheiro nem para pagar a minha passagem de avião para voltar para casa, né? Quem paga é a universidade. Até então, toda a experiência internacional de Nicolas tinha sido a pé. Aí moraram em Foz do Iguaçu, tinha ido para Argentina e Paraguai, atravessar a fronteira. Já a experiência escolar foi sempre nas alturas. Eu fiquei em primeiro lugar em todos os anos, então daí eles me colocaram no Pantheon, que é uma galeria de honra do colégio. Por que será que perdemos o talentoso Nicolas? No Brasil, os professores, os profissionais de educação em geral, são mal pagos, né? E eu queria subir na vida assim, ganhar melhor. Lá se vai o nosso matemático com emprego garantido, sem data para voltar. Pedro Cristo só tem certeza da volta porque veio a Harvard, pensando em mudar o Brasil. O meu projeto final é uma política pública integrada de educação, segurança pública e planejamento urbano para as favelas do Rio de Janeiro. Porque a gente tem um sistema público secundário e primário tão bom, que as crianças da Rocinha, ou as crianças do Complexo do Alemão, possam competir com as crianças da Zona Sul do Alemão. E agora que o dia termina? Chope? Nada. A reunião com o Pedro Cristo no pub de Harvard é regada a projetos. Como parte do curso, os colegas americanos têm viagem marcada para entender melhor o Brasil. O que eles vão encontrar no Brasil, você vai ver amanhã na última reportagem da série. Por meio de nota, a Universidade Federal do Maranhão afirmou que o atual prédio do curso de farmácia atende todas as demandas acadêmicas e pedagógicas do curso.